Viagem na eletricidade As fontes da corrente A eletricidade A eletricidade sempre existiu Mas no início, nem sempre era divertido As pessoas acreditavam que lá em cima no céu Havia minas de eletricidade Com um canalha que lançava relâmpagos sobre eles Então, 20, 30 séculos depois, tudo muda Tudo se ilumina É o milagre da energia elétrica Para as pessoas, já não é mais Júpiter com seus relâmpagos É a boa fada eletricidade que põe corrente nos fios Hoje, é claro, sabemos que fadas não existem Nem minas de eletricidade Nem milagres A energia elétrica é fabricada É fabricada dentro das usinas de eletricidade As centrais elétricas Aliás, será realmente energia? Por um lado, sim, claro Já que produz luz, calor E faz funcionar os motores E faz funcionar os motores Por outro lado, não realmente Não sei o resultado de cabeça Aliás, todo ano aumenta Mas o que se deve saber É que três quartos dessa energia primária São consumidas diretamente pelos automóveis Pelos caminhões Pelos fogões As fábricas que constroem caminhões e fogões E por aí afora O quarto restante Serve para fazer funcionar as centrais E chega em sua casa Sob forma de eletricidade Quando a senhora dona de casa Liga durante uma hora Seu ferro de passar Que tem uma potência de um quilowatt Ela sabe que consumiu Um quilowatt-hora de energia elétrica Mas o que isso significa Exatamente em energia primária? Se esta eletricidade Vem de uma central térmica clássica Esse quilowatt-hora Consome 250 gramas de petróleo Ou 350 gramas de carvão Com efeito As centrais elétricas Utilizam de preferência Energias mais baratas Como o urânio Ou é claro Energia hidráulica E como todas as centrais São hiperconectadas Os quilowatt-hora Da senhora dona de casa Se compõem de todas essas energias Ao mesmo tempo O urânio O carvão Um pouco de petróleo E um bom terço de água Mas não é motivo Para deixar o ferro ligado Acender a luz Ligar o ferro Ou a TV São gestos tão naturais Que nem mais pensamos deles Claro, não existem milagres Mas no fundo Será que sabemos realmente O que é a eletricidade? Entre o carvão que queima na central E o aparelho de TV O que acontece na verdade? E ainda Por que é preciso dois fios? E por que algumas vezes Há mesmo três? E a corrente alternada trifásica O que é? E os amperes Os ohmes Os watts O que são? Estão vendo? Não se sabe direito O que é isso? 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 Obrigado.